Foram os avós dele que ele diz que é a riqueza que os filhos dele estão aí a comer. No tempo do Sabino, eles apareceram e hoje aparecem a dizer a comprar bancos. E se dizer para isso é uma hipocrisia, não pode acontecer. Os Edu e o seu elenco foram. 2012, vão ver as eleições, todo angolano tem que lutar para tirar esses golosos fora. E já começaram com as suas propagandas, partem casa e eles dormem bem. Partem em casa, metem o povo a sofrer. Quando passam a chegar as eleições, começam a entregar os bens. Não pode, nós não podemos dar trégua a esses jovens. Porque para eles, os nossos pais são camponeses. E nós estamos aqui a sofrer, não temos água. E ele diz que nós...